E aí pessoal, beleza? Estamos aqui no Aquaro Clube Santos Tem muito peixe, muito da hora aqui Se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui ver, muito bom Oi Rayara Eu estou vendo a punta dele Olha a Rayara Olha a punta E ali eu estou muito gordão Olha tem o morto lá no cantinho da raiva Está morto E é desses aqui Olha a Rayara espera É, vamos fazer no canal galera Estamos aqui no Aquário É esse que a gente pagou lá para pescar? Estranho do mar Não é um ovo Olha ali Olha ali Nossa Olha que show Nossa Manutenção Eu pintado Eu já vi o rabo com esse É feio né Mas eu sei o meu peixinho ali Eu acho que é picado aqui não E aí filha É mesmo, parece uma coisa É cobra Será que ela vai saindo? Será que ela vai saindo? Ah, vem de outro aparelho Olha uma cabeça lá Não é Eu quero ver ela Não fala Não fala mesmo Eu vou ver outra boca lá Não fala mesmo Eu não sei o que ela vai saindo Mas eu sei o que ela vai saindo Mas eu sei o que ela vai saindo O que ela vai saindo? Eu sei o que ela vai saindo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto